E aí galera, a ideia aí que eu tive, colocar aí comida para as galinhas, ração Eu estava colocando ali naquele outro comedouro, eles estavam derramando muito, agora eu coloquei esse tubo aqui e fiz essa abertura aqui, agora elas comem aí, sem derramar, só vai precisar eu colocar mais uma tampinha aqui para não derramar dos lados, olha aí como deu super certo, ficou legal, não ficou não, aí ó, porque elas comem, agora não derramam mais não, beleza, ainda vou colocar outros aqui do outro lado, dá para todas, olha aí ó, super legal não, agora não derramam mais não A ideia é boa né, se a ideia for boa, compartilha aí galera, beleza beleza